O que é a TV C3? O que é a TV C3? Eles celebram a alegria e a inocência das crianças. Daí o costume de oferecer às crianças doce no dia 27 de setembro. Beleza? Então é o programa que honra mais aqui pela TV C3 e eu já quero começar agradecendo a Deus, agradecendo a vocês patrocinadores e amigos e também a todos que acompanharam o programa passado com o nosso querido Batista Lima que foi recorde de audiência. Então o nosso muitíssimo obrigado em nome da TV C3, eu quero agradecer a todos vocês, amigos e seguidores que estiveram conosco no programa lá diretamente da Escola Pereira Carneiro com Batista Lima. Foi um espetáculo. É isso aí, ó. Hoje nós vamos receber aqui vários convidados, entre eles Paula Moraes do Forrozão Capim de Cheiro e depois no terceiro, no quarto bloco, os meninos do Gera, né? Daqui a pouquinho com a gente aqui. Então você que está ligado aí com a gente não vai sair do sofá. Fica aí ligado. Se você estiver na praça, assiste na praça, na escola, onde você estiver, tá bom? Nós vamos começar o programa com a nossa queridíssima Paula Moraes, que é a cantora do Forrozão Capim de Cheiro. Paula Moraes, seja mais uma vez bem-vinda ao programa Quim Ramalho. Obrigada, Quim. Obrigada a todos os seus telespectadores, né? E esse programa maravilhoso, que tem uma audiência maravilhosa e que está sempre com as portas abertas para mim. Eu queria agradecer muito a você, a Marcinho, esse pessoal caloroso de São Caetano. Estava morrendo de saudade. E quando eu disse na minha live no Facebook que estava morrendo de saudade do pessoal de São Caetano, estava morrendo de saudade desse calor teu. É um calor, ele me passa um calor, uma energia, um tico-tico, um cirico-tico. Eita, coisa boa. É muito bom. Então, seja bem-vindo ao programa, né? Faz mais ou menos um mês atrás você estaria aqui conosco, mas por motivos de saúde você não pôde estar aqui com a gente. Não é isso, Paula? Gente, é o seguinte, desde junho que eu estou afastada, né? Eu vim aqui em abril, em maio eu tive uns problemas de saúde, no qual eu tive que fazer uma cirurgia de urgência. Posso falar qual? Eu não tenho vergonha de falar. Não, pode falar. O palco é seu, o público é seu. É o seguinte, minha gente. Primeiro, em março, eu tive uma gestação de quase seis meses que eu perdi, mas depois de dois meses eu tive que voltar para a cirurgia para fazer uma esterectomia total. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque toda mulher passa por isso. Nem por isso eu vou deixar de ser mulher e sou uma mulher igual a qualquer outra. Fui fazer minha revisão, dois meses depois estava tudo certo, mas existe um problema chamado granuloma de cúpula, que a gente, o organismo, ele não reage, não tem reação, como se fosse uma alergia aos fios cirúrgicos. Então, nasce um granuloma de cúpula. E no dia que eu vim fazer o programa aqui, no dia 6, deu uma agravada na situação e eu tive que fazer essa cirurgia de urgência no dia 6 de setembro. Mas, graças a Deus, está tudo bem comigo. Estou aqui, ó. Posso ficar em pé? Pode ficar em pé. Estou aqui, ó, firme e forte. Só não estou muito gordinha, né? Porque o camarada fica meio que... Não fica tão bem. Mas, aos poucos, vai se recuperando. É, vai se recuperando. Quer dizer, eu já estou voltando ao normal. Estou voltando à minha rotina normal, trabalhando normal. Fazendo os ensaios normais com o pessoal, tudo direitinho. Está tudo bem. Beleza. E atualmente, Paula Moraes está morando em Caruaru, Recife. Como está o eixo? Eu fico no eixo Caruaru, Recife. Mas eu moro em Caruaru. Está trabalhando? Ou está afastada? Eu estou... Do trabalho. Eu estou assim. Eu estou trabalhando... No shopping. Não, no shopping não. Mas, não. Eu estou... Deus me livre. Faz isso comigo não, mim. Eu estou trabalhando com o pessoal, com a cara de rica, até eu voltar ativa de novo. Estou no benefício. Ah, beleza. Então, para mostrar, para mostrar logo de cara que você está voltando e com todo o gosto de gás, vamos aí a nossa primeira música aí com Paula Moraes, Forrozão, Capim de Cheiro. Vamos lá, Paula. Mostra para esse povo que você voltou com gosto de gás. Então, enquanto eu seguro, então deixa eu agradecer. Já tem gente aí marcando presença? Já tem gente marcando presença. Então, vai. Cleiton Adélia. Cleiton Silva. É Cleiton Silva, é esposa dele. Cleiton, um abraço, meu bem, para você. E... Quem mais aí marcando presença? Boa noite. Nina Ferreira também. Nina, lá do alto da saudade. Um abraço, Nina, para você. É isso aí. Aí tem outra pessoa também aqui. É Angela Fortunato. Oi, Paulinha. É Anjinha, é? É Anjinha, é. Anjinha, olha. O que é que eu estou na orelha? Dá para focar não, Marcinho, aqui? Foca aqui na minha orelha, para a Anjinha ver. Deixa ela mostrar ali que ela agora está no ar com o pessoal aí. Vamos lá. Olha, gente. Depois solta. Ela está no ar aqui agora com o pessoal. É na orelha, Marcinho. Tu quer focar em quê, pelo amor de Deus? Olha aí, presente de Anjinha. Tem aparelho na... Eu disse a ela que na próxima vez que viesse para cá, eu ia trazer, vi com o brinquinho que ela vendeu de presente. Queria mandar um abraço para a Neve Silva também, que está assistindo a gente. Beleza. Tá. E pode soltar se quiser, a hora que quiser agora, porque agora eu já mostrei mesmo. Vamos embora. Solta aí o primeiro sucesso aí. Sucesso já novo, saindo do forno. Paula Moraes, forrozão, capim de cheiro. Quando te dei o calor do meu corpo Meu amor, eu quis ter você só pra mim A primeira vez que você sussurrou que me amava Eu pensei ser a dona da sua vida Logo depois da briga, você me abraçou E o medo da gente se perder Só une uma, só os dois Mais outro alguém entrou na sua vida E o que eu vou te dizer Eu não posso deixar pra depois Eu quero um homem meu E você Tá indeciso entre ela ou eu Ou eu Eu quero um homem meu Eu quero um homem meu E você Tá indeciso entre ela ou eu Ou eu Eu quero um homem meu Ou ela ou eu Logo depois da briga, você me abraçou E o medo da gente se perder Só une uma, só os dois Mais outro alguém Mais outro alguém entrou na sua vida E o que eu vou te dizer Eu não posso deixar pra depois Eu quero um homem meu E você Tá indeciso entre ela ou eu Ou eu Eu quero um homem meu Só eu Eu quero um homem meu E você E você Tá indeciso entre ela ou eu Eu quero um homem meu Eu quero um homem meu Eu quero um homem meu Ou ela ou eu Eita, Paula Moraes, Forrazão Capim de Cheiro Paula, parabéns, música muito linda Quem é o compositor? Paula Aspinho Ah, do Recife É, Ovelha Negra, meu filho Ovelha Negra, né? Isso Essa música vai acontecer Ela é linda, viu, Paula? Eu vou ficar em pé, mas é Massinho Massinho gosta de me pegar peça Mas beleza, vai Vou cruzar, dar um close de perna aqui pra tu Essa música é a música de trabalho? Não, a música de trabalho é Preciso Ser Livre É, depois a gente toca ela É Mas uma música maravilhosa Deve estar tocando muito já, né? Tá, em Recife toca muito Coisa boa Preciso Ser Livre Ela tá sendo mais Mais Divulgada Divulgada Essa como é nova A gente toca A Caruaru toca Porque é sofrência O povo gosta Não sei não O que é que o povo gosta tanto de sofrência não Eu gosto de sofrer não O pessoal gosta de sofrência Olha aí É o programa aqui Um ramalho aqui pela TVC3 Eu quero mandar um alô Pra galera do Geração Futura Que tá rolando uma gincana aí maravilhosa E hoje eu vim de azul, né? Elba Ô minha irmãzinha querida Olha aqui, ó Em homenagem a você Tá bom? Nação Azul Do Geração Futura Um beijo pra vocês Vão lá Tá na Nação Azul E curtam Quanto mais você curtir Mais eles vão ganhar ponto Beleza? E parabéns a todas as equipes Do Geração Futura Essa escola maravilhosa Então, olha aí Estamos aqui com Paula Moraes Esse sucesso maravilhoso E aí Mais alguém mandando alô pra tu aí A galera Rapaz, deixa eu ver aqui É que o negócio É Tem muita gente mandando alô aqui, sim Graças a Deus Esse é sinal da audiência Programa aqui Um ramalho aqui pela TV C3 Olha aí, vamos embora Joga aí nossos comerciais Enquanto Paula procura aqui O pessoal que tá mandando Um alô pra ela Joga aí, meu filho Primeiro bloco O programa tem um oferecimento Posto São Caetano Antigo posto Humberto Cavalcante Onde você encontra Credibilidade, confiança e respeito BR-232, quilômetro 149 70 anos de bons serviços Administração Rogério Cavalcante e família Fone 3736-1907 O cuidado com a saúde mental É fundamental para obtermos Qualidade de vida e bem-estar Na consultoria de psicologia e nutrição Com as doutoras Núbia Cavalcante e Vanessa Magalhães Oferece serviços de psicologia e nutrição A crianças, adolescentes, adultos e idosos De São Caetano e região Agende sua consulta pelos fones 994-51-2082 Ou 991-44-1795 Galeria Nova Esperança, Centro Panificadora Bom Jesus Pães, bolachas, bolos, tortas Biscoitos finos e comuns Lanches diversos Na Bom Jesus Você toma tradicional sopa ao cair da tarde Acompanhado com chocolate quente Tapioca e açaí Aceitamos encomendas de bolos e salgados Desde 1972 Agora com novo ambiente 42 anos de bons serviços Instagram Panificadora Bom Jesus SC WhatsApp 999-69-66-14 Rua José Pedro de Pontos 28 No coração da cidade Supermercado Nova Esperança O menor preço da cidade Onde você encontra Frutas e verduras Cereais Padaria Frigorífico Enlatados Material de limpeza Cosmético e perfumaria Supermercado Nova Esperança Comodidade para você e sua família Mandacaru Restaurante A maior rede de restaurantes popular de Pernambuco Servindo mais de 20 opções de carnes Onde você almoça com apenas 10 reais E também dispõe os de delivery Praça Estácio Coimbra 123 No Centro São Caetano Mandacaru Restaurante Venha saborear a rabada do Ari Farmácia Bom Jesus Completa o sortimento em remédios genéricos e éticos Há mais de 30 anos cuidando de sua saúde Aferição de pressão arterial Teste de glicose Fraldas geriáticas Perfumarias e kits infantis Aceitamos todos os cartões Organização Marta Lira e filhas Fone 37361225 Você segue alguém Todos seguem todos Aí Alguém manda uma coisa que parece notícia Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não Mas você Você não vai com os outros Você duvida E tomara que todos duvidem também Porque quanto mais a gente duvida Mais a verdade aparece Nunca duvide disso Antes de compartilhar qualquer conteúdo Duvide E confira Não deixe o fake virar news Eita coisa boa Estamos de volta Com o programa Aqui um ramalho Aqui pela TV C3 Com você na web Mais uma vez Agradecer A audiência Não só de São Caetano De Pernambuco Do Brasil e do mundo Todos vocês aí Ligados com a gente Beleza E eu quero agradecer De coração Pela campanha Que eu mesmo Peguei o carro E saí fazendo Ontem Em prol da fundação Dos animais de São Caetano Quero lembrar a todos Dessa nossa campanha Para continuarmos Ajudando a fundação Dos animais Nossa amiga Silvia Diniz E outros voluntários Cleide Silva Um beijo pra você Cleide Silva Doutor Breno Tabosa Olha aí gente Esse material aí Eu consegui ontem Graças a Deus E aos donos De mercados Daqui a pouquinho Eu vou agradecer O nome das pessoas Que ajudaram Com desinfetante Com sabão em pó Com água sanitária E Silvia merece Os animais merecem Esse pessoal que está aí São os voluntários Que ajudam A fundação De proteção A gente 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 Eu quero agradecer De coração Daqui a pouquinho Tá bom Eu vou voltar E vou agradecer As pessoas que colaboraram Tá E quem puder ir guardando aí Em casa Vai guardando E depois Através do meu WhatsApp Pelo Facebook Vocês pedem Que eu vou buscar O material de limpeza Tá bom São Francisco de Assis Que protejam vocês E aí Paulinha Muita gente Tá aí marcando presença Rapaz Eu tenho que voltar aqui Porque É muita gente Viu Oi Claudinha Silva Lucrécia Gente Eu vou falar uma coisa Aqui rapidinho Pode falar Fica à vontade Esse look Que eu tô vestida É da cara de rica Aí eu queria agradecer A Virginia e a Lucrécia Por me patrocinar Tá Aí você quer ver esse look Você vai no arroba Nova cara de rica Que você vê O que eu tô vestindo Charme e estilo É quem me calça Aí você vai lá Arroba Charme e estilo Maquiagem e cabelo Foi Rafa Muniz Como sempre Maravilhosa Unhas Espaço delas Com Marli Tá Eu queria agradecer A Claudinha Silva Aí você entra lá no Instagram E bota Arroba Claudinha Silva Ela que veste Minhas dançarinas Às vezes os bóris dela Pronto Um dos bóris Que eu vim pra TV Da outra vez Queria mandar um abraço Pra Romson Pra Evinho Pra Fabiana Pra Humberto Pra Alice E queria mandar um alô Também pra Júlia Beleza Tá feita aí a propaganda A divulgação De quem ajuda a cultura É isso aí E eu quero mandar um abraço Especial Para Angela Fortunato Anjinha Um beijo pra você E todos aí Que estão com Tia Marina Um beijo no coração Cleide Silva Obrigado viu Cleide Pela audiência Olha aí Que maravilha Marcando presença Cleiton Meu amigo Cleiton Um abraço pra você Alisson Elba Fortunato Um beijo pra você Tá bom Olha aí Cristina Cícero Fortunato Lá de São Paulo Meu primo Cícero Um abraço Cícero Dá um beijo aí também Cristina Viana Meu amigo Marcinho Aqui DJ Marcinho Lucrécia Silva Amiga aqui Patrocinadora Da nossa amiga Paula Moraes Muita gente Marcando presença Siverina Aí do sítio Vazia de Cobra Obrigado Siverina Eita coisa boa Tem apareia não viu E um abraço Pra o pessoal Da Serra do Retiro Que hoje eu estive lá Na casa do Senhor Juvenal Mila Que vai embora Sábado pra São Paulo Toda essa família linda Netinha Maria Danilo Gil Nina Do Alto da Saudade Nina um beijo pra tu E você Zilma Um beijo pra Zilma Lá no Alto do Xerém Boa noite pra você aí Tânia Menezes Ana Lúcia Valença Educadora maravilhosa Então muita gente aqui Carlos Eduardo Muita gente Marcando presença Aqui no nosso programa E Nina Ferreira Pediu artifício Pra você né Foi Pediu artifício Eu vou fazer Só uma capelinha Faz uma capelinha aí É assim Essa música fez muito sucesso No primeiro volume Da capinha Até hoje Tá na cabeça do povo Que você vê que o povo não esquece Pessoal pedindo Vou cantar só o refrão Viu Nina Porque mamãe não aguenta não Chega de mentiras De negar meus desejos Usando artifícios Negando o meu beijo Porque eu sou louca por você Preciso de você Comigo E se um dia eu te perder Não sei o que vai ser de mim Aqui sozinha Eita Nina Olha aí ó Quem sabe Faz ao vivo Não é isso aí Artifício Sucesso aí do primeiro CD De Capim de Cheiro Quero mandar um abraço carinhoso Para Zezinho Para Terinha E a nossa Paula aqui Se recuperando né Paula É me recuperando Deixa eu mandar um abraço também Para eles dois Porque Se não fossem eles dois Eu não estaria nesse Realizando de novo esse sonho né Porque Capim de Cheiro Sempre foi um sonho para mim Uma realização hoje Na minha vida E Zezinho e Terinha Eles me deram O prazer de ter a banda para mim E agora Para prosseguir com ela Para mim Está sendo maravilhoso Então queria Deixar meu abraço especial Toda a família de Terinha e do Zezinho Marília Fafá Alexandre Né E o próprio Zezinho de Zizo Que eu tenho todo um carinho Toda uma admiração Por eles dois É e através de você Eu quero mandar um alô Para Vânia Abreu Para Carlos Para Silvio Para Cleiton Para todos os artistas né Que passaram pela Capim de Cheiro Com certeza Foi uma época maravilhosa Foi Foi uma época que A gente não esquece nunca Foi ou não foi A gente está lembrando de alguma coisa A gente está se falando no zap A gente sempre tem contato né Paulinho sempre está curtindo minhas coisas No No Facebook No Instagram Ele me segue E sempre curte minhas coisas lá As coisas As minhas besteiras né Porque de vez em quando Eu estou postando umas coisinhas lá Umas besteiras Ele está Curtindo E aí O Forrozão Capim de Cheiro Já é tua cara né Paulo e Capim de Cheiro A gente já lembra logo Paula Moraes Paula Moraes Capim de Cheiro Então Já virou uma marca Não só aqui no Agreste Como também na capital né É Recife Eu quando parei Ela ficou com Bianca Fazendo Mas ela é a minha cara né Tu sabe Então Minha filha Que me substituiu Graças a Deus E Val Que foi para São Paulo Com ela Fazer Ela não podia ir Então Val foi Fazer O São João lá Que foram quatro datas Lá E eu não pude fazer Dia 25 Eu entrei no bloco cirúrgico Minha gente Eu entrei no Hospital Oswaldo Cruz Dia 25 Dia 26 eu fui cirurgiada Mas eu já estava bem debilitada E não podia estar em palco De jeito nenhum Então Foi uma fase muito difícil para mim Porque eu tive que enfrentar Perdeu Eu já tinha perdido o carnaval Porque estava grávida E não podia trabalhar Aí depois veio São João Mas como eu costumo dizer Deus não tira nada de você Ele te tira algo Se ele me tirou isso Era porque ele tinha algo melhor Para me dar Minha saúde Verdade Né Então eu só tenho que agradecer a Deus Por tudo que aconteceu na minha vida Até hoje Pelas pessoas que ele colocou na minha vida Meus amigos Meus vizinhos Que foram maravilhosos Quando Na minha recuperação Próprio O Romsson mesmo Que Meu amigo E me deu o maior apoio A maior força Também Eu não posso Esquecer essas coisas Né Quinho Porque são coisas que marcam você Embora você Às vezes tenha até raiva do camarada Às vezes você tem raiva Dá vontade de matar De arrancar O pedaço do braço Mas São pessoas que somam Com você Então eu só tenho que agradecer a Deus Por essas pessoas Que entraram na minha vida Virgínia Lucrécia Claudinha E o coração Tá ocupado o coração Rapaz Tá casada Como é Que é aquela coisa Casar eu não vou casar nunca Entender Se nunca mais Esse negócio de casamento Pra mim Não dá certo não Eu vou me casar com a música Por enquanto Eu tive uma decepção muito grande Com aquela pessoa Que eu tava Que no pior momento Da minha vida Ele me deixou Porque nessa hora Que a gente quer conforto Eu entrei em depressão Minha gente Vocês não tem noção Do que é isso não Eu entrei em depressão Graças a Deus Eu Eu Tô me recuperando Eu não gosto De lembrar Que foi muito difícil Pra mim Ter que ficar fora Mas graças a Deus Eu tô voltando com tudo Com toda a força Mas fiquei muito decepcionada Muito decepcionada Mas eu não consigo sentir mágoa Eu só consigo agradecer Até por Deus Ter me colocado Ele na minha vida Mas se ele tirou É porque ele tinha algo melhor Pra mim E Meu coração hoje Ele Não tá ocupado Mas ele tem alguém Que nunca me deixou De lado Sempre tá comigo Em todas as horas Entendeu E assim Sabe aquela pessoa Que te ama De verdade Que tu deixa pra trás Mas aquela pessoa Olha pra tu E que tu se reflete nela Assim E diz assim Vou ficar contigo Vou estar contigo Sempre Todo sempre Eu não vou citar nomes Porque não vem o caso Tá Mas Hoje eu vinha Conversando com ele Ele também Apoia muito E tá dentro do projeto Capim de Cheiro Junto comigo Dando aquela força financeira De sempre E ele disse a mim O meu amor Você nunca acabou Nunca terminou E a gente tá juntos De novo Graças a Deus E Eu só tenho a agradecer Só Só isso que eu tenho De dizer Meu coração Ele não tá ocupado Ele tá adormecido Mas se tem uma pessoa Que tá começando A preencher O espaço dele Aquela coisa Ferida Que ficou Essa pessoa É ele Todos os dias Ele fala comigo Mesmo de longe Essa semana Eu vou pra Recife E aí a gente vai Tá juntos É A outra semana Ele vem pra cá E a gente vai ficar Assim alternando Beleza Coisa boa Então vamos parar Um pouquinho agora De falar assim De relacionamento Vamos cantar Solta aí Eduardo Mais um sucesso De Paula Moraes Aí novo CD Chegando na praça Capricha Onde está O nosso amor Acabou Tudo que a gente viveu Você esqueceu Hoje eu sei Não dá Preciso ser livre Livre de tudo Que me faz chorar Hoje eu sei Eu sou feliz Dediquei minha vida Pra te ver sorrir Hoje eu sei Não dá Preciso ser livre Livre de tudo E me faz chorar Por você Abandonei Amigos E guardei Os meus sonhos Pra viver a sua vida Esqueci de ser feliz Por você Abandonei Abandonei Amigos E guardei Os meus sonhos Pra viver a sua vida Esqueci de ser feliz Onde está Onde está Onde está Nosso amor Dediquei minha vida Pra te ver sorrir Hoje eu sei Não dá Preciso ser livre Preciso ser livre Livre de tudo Que me faz chorar Que me faz chorar Eita Paula Moraes Rapaz Eu não vou sair daqui não Presta atenção Marcinho só está me filmando daqui pra cima Isso é safadeza Quando eu venho mostrar os cambitos Aí Marcinho vem Só me filmar pra cima Mostra aqui embaixo Marcinho Pelo amor de Deus Tem um positivo e negativo aqui Isso não é meu não Minha gente Isso é a roupinha Que está deixando Mostra os pezinhos Marcinho Vai Por favor Dá pra mostrar Olha os cambitinhos Criatura Está grossinha Não está Aqui Vê Presta atenção Ó Gente Esse é um look Da cara de rica Viu Esse é um look Da cara de rica Você entra lá Arroba nova cara de rica E você tem esses looks São exclusivos Viu Esse foi feito pra mim Exclusivo pra vir pra aqui Pro seu programa Viu Parabéns Exclusivíssimo Você aproveita e fala É Lucrécia o nome dela é É Lucrécia É patrocinar o programa Aqui no Ramalho Pela TV Ah mas a gente vai A gente teve uma ideia A gente teve uma ideia Que eu vou passar o vivo aqui E ela pá Vai bater pra aí Você vai ver aí Beleza A gente vai fazer O dia de Paula Moraes Lá na cara de rica Aí a TVC3 vai pra lá Vai fazer a cobertura De um evento Que a gente vai fazer lá Eu vou combinar com você direitinho Porque esse evento vai bombar E eu vou estar lá E vocês vão cobrir meu dia No dia que eu estiver lá Fazendo aquela bagunça Aquela zoada Beleza Conversa aí com a Lucrécia Pra gente fazer esse patrocínio aí Vai com certeza Agora eu vou também falar Pra você fazer A Charme e Estilo também Mostra o pé Como é que você quer Pegar o patrocinador Mostra o pé O pezinho Quer que eu levante Massinho assim Fica melhor Olha aqui É todo um processo Quando eu chego aqui Bota o pezinho ali no banco Fica mais fácil Não Fica mais fácil fazer assim Aí Muito bem Olha Vê que coisinha Pronto Isso aqui é Charme e Estilo Minha gente Tá Massinho Minhas pernas Ficou mais grossa Que foi isso É tua câmera Pronto Esse positivo e negativo Eu não tenho mais não Viu minha gente Isso é uma coisinha Que fica A gente não pode usar Cinta Porque fica os couro de fora Por aqui Assim Beleza Eu vou convocar você Pra o bem-estar Você tem que ir Pra o bem-estar Na Rede Globo Por quê? Falando do corpo Da saúde Então vamos colocar Ela pro bem-estar Menina Porque o povo já tinha Me matado em Recife Tu não tem noção Eu fui pro hospital Aí quando a gente sai Da sala de cirurgia Tô ficando mais em pé Porque Pra ficar mais animadinha Eu fui pra sala de cirurgia Quando cheguei A gente sai da sala de cirurgia A gente sempre vai pra UTI Minha gente Se recuperar O povo tava me matando Dizendo que eu tinha A cirurgia Tinha se dado Procedido Tinha dado Banso na cirurgia Isso, aquilo, aquilo Outro Mas não Minha gente Então é o seguinte Deixa eu ir bem pertinho Onde é que eu olho Marcinho? Quando a gente faz uma cirurgia Do porto da que eu fiz Quatro horas e meia Dentro de uma sala de cirurgia Quando sai O cirurgião Ele não bota você pro quarto Ele bota pra uma semi-intensiva Porque se houver algum problema Tem a aparelhagem correta Pra lhe socorrer Mas o povo já tinha me matado Aí eu tive que vir aqui Ficar assim em pé Linda, plena, maravilhosa Porque agora eu sou eu Viu, Quinho? Pra ninguém não É só batendo Eu gosto quando o Marcinho Pega essas câmeras Bota assim em mim Que eu fico dando close Tu não sabe Que eu sou amostrada Agora esse positivo Negativo aqui Não tem não Minha gente É o inchaço mesmo Da cirurgia Pronto Beleza Olha, eu quero aproveitar E agradecer aqui O pessoal que está Marcando presença Alexandra de São Paulo Um beijo Alexandra Pra você Elba Um beijo Olha aí Muita gente Marcando presença Marilene Santos Cida Moraes Olha aí Cida Moraes Nina Ferreira Tu é demais E o Paula Tá arrasando aí Verônica Cordeiro Olha o Toninho do Acordeon Nosso convidado Que bombou aqui também no programa Toninho Um abraço pra você Seu pai E todo o trio aí O pessoal de Itacaimbó Josemar Moisés Lili Silva O pessoal do Alto do Xerém Liemerson Olha aí De Caruaru Um abraço também Nilda Maria Um beijo pra você Nilda Anderson Barbosa Claudinha Silva Geilson Santana Geilson Beleza Geilson Um abraço pra você O pessoal do Marcos Volta Circo Show Que tá fora do Brasil Geilson Um abraço pra você Pra Andresa Maria Rita Manu Tá bom Um prazer ter você aqui Assistindo Diretamente da Colômbia Não é isso Por isso que eu agradeço Pernambuco A São Caetano Ao Brasil e ao mundo Porque são os amigos de fora Que fazem audiência também Do nosso programa Geilson Um abração pra tu GG E William Paes Olha aí gente Muita gente Marcando presença É o programa aqui Um ramalho Geilson Tô acompanhando Já vai mais de 100 Sucesso aí O pessoal Só no Trapézio Marcando presença E acompanhando Através de Andresa Caetano Tá bom E um abraço pra toda a galera Do Marcos Frota Circo Show Que tá lá em Fortaleza No dia 12 de outubro agora Completa 27 anos de circo O Marcos Frota Circo Show GG Um abraço pra tu E aí Paulinha Tem alguém da tua Dos servidores aí Rapaz tem um monte de gente aqui falando Mas eu não posso voltar Que eu sou meia leiga nesse negócio Nem vou pedir a Marcinho Pra sair de lá Que eu não tô doida Matar ele Dá uma voadora lá Dali em cima de mim Fale mais um pouco aí Sobre o novo CD Quando é que vai ser lançado O novo CD O novo CD Quinho Vê só Tem muita Quando eu tava Quando eu fui operada Tava em fase de gravação Então Então a gente Tá em fase de Terminar Eu vou terminar agora Essa semana que vem Eu acho que eu termino Tô indo pra Recife Terminar Esse CD E vai ser tudo maravilhoso A gente vai voltar Eu creio que Lá pro meio de outubro Eu já esteja Na ativa Na ativa já 14 de outubro Eu vou fazer uma festa particular Creio que vai ser lá no ABB Aí eu venho com ela Completa Junto com Um artista de Recife Que eu não posso divulgar Que eu não vou vender O peixe de ninguém E é uma festa Privada Particular Mas aí vai ser Um dia que eu vou voltar Pro palco mesmo Sabe Mas Os palcos de Recife Me ardem Que eu tô chegando Tô chegando Contigo E eu faço muita festa De adversidade Lá E Vou voltar de novo Fazer Também com o pessoal Da Capim Beleza Então aí você já Manda um alô aí Pra o pessoal Já explicou ao pessoal O afastamento dela Do Forrozão Capim de Cheiro Por enquanto Momento de Saúde Mas agora a Paula Está de volta Aí já vai começar A fazer shows E estamos partindo Para o nosso último bloco Com Paulinha Que a gente vai entrar Com os meninos do Gera Vamos Paula Dar um alô aí Para toda a galera Eu quero agradecer De coração Mais uma vez A sua participação Aqui no programa Gente eu queria agradecer Que o pessoal do Lá Evinho Evinho é uma pessoa Maravilhosa Que trabalha comigo Que está todos os dias Me ajudando sempre Sempre me dando A maior força Então para onde eu for Eu vou carregar Esse menino comigo Fabiana Deise Júlia Alícia Jonas Humberto É muita gente Para falar Minha gente Vocês não tem noção Maria Clara Geraldina Fabinho Daiane Tanta gente Tanta gente boa Que se eu for parar Para falar Eu vou ficar o programa De Quinho Todinho falando Mas você quando chegar Em casa Assiste o programa E faz uma live Com o nome de todo mundo Aí ó Faz igual a mim Quando eu chego em casa Quando eu chego em casa Eu vou assistir o programa E agradeço A todo mundo Que acompanhou Muito mais tranquilo Minha gente Vocês não tem ideia Do que é Estar nesse programa Eu vou para vários Programas em Recife Eu vou para a TV Tribuna Que é o Tribuna Show Vou para o Interativo Eu vou para o TV Nova Que é o Tarde Legal Vou para todos esses programas Vocês vão ver Essa semana que vem Eu já vou começar A fazer os programas de lá Mas eu nunca me senti Tão à vontade Como no programa De Quinho Ramalho É o programa Que eu mais me sinto à vontade Para expressar o que eu sou Para dizer o que eu sinto Para falar tudo Tudo, tudo Essa pessoa é incrível Ela é uma pessoa maravilhosa Entendeu? E minha gente Vocês que são donos De empresa Se vocês bem soubessem A audiência Que é um programa desse Vocês colocariam Porque veja A última vez Que eu vim aqui Foi quase 20 mil visualizações Preste atenção Que um programa de TV Nem todo mundo Tem a paciência Que um Ramalho De estar parado Na frente de uma TV Olhando você É verdade A minha divulgação Em Teresina Chegou através Do seu programa Obrigado Muita coisa Minha Que está vindo De fora para mim Eu recebi através Do seu programa Porque Marcos Amecha Que foi guitarrista Da nossa banda Está em São Paulo Viu Compartilhou Está entendendo? Então é um programa Que chega para fora Minha gente Está tudo bem É muito bom A TV aberta Beleza É ótimo Mas um programa Na web Você não tem Não tem noção Da intensidade De até onde ele chega É verdade Você está entendendo? Porque chegou na Suíça Para Miguel Que é o meu amigo Chegou em Portugal Que tem um amigo lá Também Entendeu? E para você ter noção E ver que a gente Está na ativa Isso é muito bom Para um artista Muito bom Minha gente O programa é maravilhoso Então vamos investir No programa Porque se um programa Desse cresce Você cresce também É verdade Obrigado Paula Foi um prazer Ter você aqui O prazer foi todo meu E vamos encerrar Com música Não, espera aí Calma Oi Ao invés de encerrar Com uma música minha Vamos encerrar Com nós dois cantando O que você acha disso? Mas tem alguma música Pronta aí sua Que a gente fez Lá em Recife não Não, eu queria fazer Uma capela com você Que nem a gente fez Da outra vez Então vamos fazer Uma capela aí Daqui a pouquinho Gente, você que está em casa Não saia daí Porque após esse bloco Está vindo os meninos Do Gera, tá bom? A galera do alto Da saudade Fiquem todos ligados aí São Caetano Porque daqui a pouquinho No próximo bloco Os meninos do Gera Gente, muito obrigada Vocês vão ficar agora Com os meninos do Gera Que são maravilhosos Eu acabei de conhecer Não conhecia Mas são maravilhosos E eu queria agradecer Dar todo o meu apoio Precisando, meu amigo A nossa produtora Está à disposição Só para levar para lá A gente leva Coisa boa Então vamos ficar em pé Eu queria agradecer A todo mundo A todos que contribuíram Para mim Eu arrumei uma música Que ele gosta Ele gosta de cantar comigo Vou começar com a música E ele vai Marcinho, dá uma ajeitadinha Na minha voz Vamos lá Só um pouquinho De volta para o aconchego E a gente volta Os comerciais Viu, Eduardo? Estou de volta Para o meu aconchego Trazendo na mala Bastante saudades Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar Meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo De novo Roçando teu corpo E beijando você Para mim Tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem E fascinam A paz que eu gosto de ter É duro ficar sem que um ramalho De vez em quando Toda vez eu digo isso Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Olha aí, grande sucesso Dominguinhos e Nando Cordel Estou de volta Para o meu aconchego Obrigado, Paula Beijo Nossos comerciais aí, por favor Solta aí, Eduardo Posto São Caetano Antigo posto Humberto Cavalcante Onde você encontra Credibilidade, confiança e respeito BR-232, quilômetro 149 70 anos de bons serviços Administração Rogério Cavalcante e família Fone 3736-1907 O cuidado com a saúde mental É fundamental para obtermos Qualidade de vida e bem-estar Na consultoria de psicologia e nutrição Com as doutoras Núbia Cavalcante e Vanessa Magalhães Oferece serviços de psicologia e nutrição A crianças, adolescentes, adultos e idosos De São Caetano e região Agende sua consulta pelos fones 994-51-2082 Ou 991-44-1795 Galeria Nova Esperança Centro Panificadora Bom Jesus Pães, bolachas, bolos, tortas, biscoitos finos e comuns Lanches diversos Na Bom Jesus Você toma tradicional sopa ao caí da tarde Acompanhado com chocolate quente, tapioca e açaí Aceitamos encomendas de bolos e salgados Desde 1972 Agora com novo ambiente 42 anos de bons serviços Instagram Panificadora Bom Jesus SC WhatsApp 999-69-6614 Rua José Pedro de Pontes 28 No coração da cidade Supermercado Nova Esperança O menor preço da cidade Onde você encontra Frutas e verduras Cereais Padaria Frigorífico Enlatados Material de limpeza Cosmético e perfumaria Supermercado Nova Esperança Comodidade para você e sua família Mandacaru Restaurante A maior rede de restaurantes popular de Pernambuco Servindo mais de 20 opções de carnes Onde você almoça com apenas 10 reais E também dispõe os de delivery Praça Estácio Coimbra 123 No centro São Caetano Mandacaru Restaurante Venha saborear a rabada do Ari Farmácia Bom Jesus Completa o sortimento em remédios genéricos e éticos Há mais de 30 anos cuidando de sua saúde Aferição de pressão arterial Teste de glicose Fraldas geriáticas Perfumarias e kits infantis Aceitamos todos os cartões Organização Marta Lira e Filhas Fone 37 36 12 25 Você segue alguém Todos seguem todos Aí Alguém manda uma coisa que parece notícia Ninguém duvida se aquilo aconteceu ou não Mas você Você não vai com os outros Você duvida E tomara que todos duvidem também Porque quanto mais a gente duvida Mais a verdade aparece Nunca duvide disso Antes de compartilhar qualquer conteúdo Duvide E confira Não deixe o fake virar news Programa aqui um ramalho aqui pela TVC3 Sucesso absoluto Quero agradecer aos amigos Não só aqui do Brasil Como os amigos de fora Filson Fiquei muito feliz com a sua participação Aí diretamente da Colômbia Beleza? Quero aproveitar e mandar um abraço Para Serginho Para Saulo Roberto Enfim Todos meus amigos Que estão fora do Brasil Trapezistas maravilhosos Artistas Que merecem Todo o meu respeito Beleza? Gente Quero agradecer a todos que participaram Da campanha De material de limpeza Para a fundação Dos animais aqui de São Caetano Tá bom? Quero agradecer ao Mercadinho Santo Antônio Minha amiga Noêmia Quero agradecer a minha prima Adriana Luciano da Churrascaria Luciano do Mercado Mercadinho da Flor Mercadinho e Quitanda Do Brandão Júnior Noêmia Supermercado Talita O Petel Mercadinho do Seu Pedro Socorro França Veridiana Fortunato Cristina Fortunato Gerlandi do Altas Horas Dário lá da Quadra de Areia Com seu Mercadinho Tertinho Pessoal do Posto Progresso Renato Melo aqui do Cabugá Mercadinho do Miro Socorro de Lero Mercadinho São José Silvinha Cleide Enfim, esse pessoal maravilhoso É, Maíra Costa Fica lá na Quadra de Areia Maíra, muito obrigado Beleza? Quero agradecer a Dina Maria e Damião Meus primos que colaboraram também Com o material de limpeza Mercadinho Florêncio Mercadinho do Vado e Daniela Mercadinho do Júnior Farmácia do Camponês Mercadinho José Ramos Marquinho de Bau Um abraço Inácia pra você Enfim Mercadinho do Didi Lá na José Ramos O Mercadinho Bolsa Preta Cleo Modas Posto Progresso Enfim Todos vocês Que colaboraram Com a Fundação dos Animais Aqui de São Caetano Me liga Silvinha A campanha não para Viu Silvinha A campanha vai continuar Pra o pessoal Quem tiver juntando material em casa Só é ligar pra mim Ou colocar nas redes sociais Que eu passo com o carro Na sua porta Pra pegar o material Olha aí ó Nós conseguimos Só ontem Só ontem Viu gente Só ontem Graças a Deus Material para dois meses De limpeza Então Olha aí Silvinha aí ó Com sua equipe Silvinha é uma guerreira Vamos rezar pra essa criatura Nunca adoecer Porque aquela fundação ali Gente As autoridades aqui de São Caetano Deveriam cair Na real Sobre a fundação dos animais De São Caetano Viu Os vereadores A prefeitura Os comerciantes Eu tenho que agradecer Ontem Pela campanha Mas as autoridades Os políticos Os homens do poder Vamos cair na real Em relação A fundação De proteção A gente A gente A gente A gente A gente A gente Falando ah porque A fundação Não vem na rua Para recolher os cachorros Para colocar onde gente Os cachorros Vá lá visitar a fundação Está lotado de animal De cachorro De gato Beleza Quem está ajudando Silvinha São os vizinhos Então vocês Autoridades Vamos cair na real Vamos ajudar Já estamos aí Organizando um evento Para novembro Eu e outros artistas Vamos fazer um baile Aqui na cidade Para ajudar A fundação Dos animais Então vocês Os homens do poder Vamos cair em campo Para ajudar O que é que faz falta Cinquenta reais Cem reais por mês Quero agradecer ao meu amigo Marivaldo Nascimento Lá de Maniçoba Que deu uma colaboração De cem reais ontem Muito obrigado Luciano da Churrascaria Que além do material Deu mais cinquenta reais Então o que é cinquenta reais Cem reais Para um político Gente Vamos ajudar a fundação Tá Desculpem o desabafo Mas os animais Eles não tem como pedir socorro Somos nós Que temos que pedir por eles Tá bom Então fica aí a minha mensagem E vamos colaborar Com nossa amiga Silvinha A TVC3 também Com você na web Já vai visitar a fundação Vamos fazer uma campanha A um nível altíssimo Para conseguirmos Alimentos também Ração para os animais Tá bom Então muito obrigado Que Deus abençoe vocês aí Que colaboraram com a fundação E estamos aqui Com os meninos do Gera Boa noite né garotos Boa noite Quinho Estamos aqui com o César Ivan Mar E o DJ Vitor Olha É um prazer enorme Ter vocês aqui Já recebi forrozeiros Pagodeiros O Brega Já estivemos há uns quinze dias atrás Com o MC Cleitinho O Messinho Quero mandar um abraço para eles E agora vocês aqui né Então vocês São o portal Para que outros artistas De São Caetano Também Me procurem Procurem Para fazermos a divulgação Do nosso trabalho Da cultura São Caetanense Seja funk Seja forró Seja rock Todos os segmentos Desde que a gente Faça com respeito Ao próximo Não é isso? Verdade Então aí Vocês estavam esperando Por esse momento E os fãs em casa Divulgaram muito A presença de vocês aqui Como foi aí? Fala aí primeiro César Sim sim Até demais Divulgamos aos nossos amigos A todos Postamos no Face Está todo mundo ligado né Está todo mundo ligadinho Todo mundo ligadinho E você Ivan Também Tem gente marcando presença Aí já né Tem O Rafael Silva Que é Diretoria do Leão Dourado Maravilha O Cleitinho José Cleitinho Que participou do programa Que participou do programa Lá no Alto da Saudade Nós temos o Tradição Né Temos o Nação Brasileira É isso aí Aí o Leão Dourado É da rua do Campo Da rua do Abrigo do Campo Né Então um abraço Para todos vocês aí Né Dos grupos da Laúsa O Cariri também É O Tô Nem Aí O da Rua do Sapo Que a semana passada Eu fiz uma divulgação Eles fizeram uma festa na rua Né Para arrecadar dinheiro Então eu quero agradecer Ao meu amigo Luizinho Que foi lá em casa Né Contratou o Forró Nova Mania Naldinho do Forró E também o MCWA Né E esses artistas gente Eles foram de graça Para tocar na Rua do Sapo Então olha a importância Das nossas Laúças Os artistas se reunirem E ir para a comunidade Fazer uma festa Passar o domingo cantando Aí vende bebida Vende petisco Vende um espetinho aqui Um espetinho ali E aí vai juntando dinheiro Para as Laúças Porque o gostoso da Laúça É isso É você sair pedindo Pessoal Ah porque eu não vou pedir Que eu tenho vergonha Olha se você tem vergonha de pedir Então saia das Laúças Porque a Laúça tem que pedir dinheiro Laúça tem que ir atrás né Então ó Parabéns a todos vocês Que fazem parte desses grupos aí diversos né É O Carnaval daqui a pouquinho Tá aí E vamos fazer festas E se organizar Fazer rifa Livro de ouro Aproveita aí a campanha política Quando ver os candidatos Vamos pedir dinheiro Para arrecadar dinheiro Para as Laúças Não é isso aí É verdade E aí tua mãe Marcando presença em casa Tá ligada Nezinha Tá ainda não Ainda não Daqui a pouquinho Nezinha Minha amiga Nezinha Que trabalhou comigo na prefeitura Um abraço para ela né E aí César Com quantos anos Você começou a cantar Eu comecei há pouco tempo Há pouco tempo Há pouco tempo Começou através de quem Através de Através de Vambá né Verdade Beleza E você Desde 2014 Desde 2014 Estou nessa Batalha aí Certo E como foi o entrosamento De vocês Essa parceria Junto com o DJ Vitor Se conheceram através de que Já se conheciam Como foi Já já conhecia ele Já Eu fui Ele era DJ já Tocava em discoteca aí Eu sempre seguia ele aí Hoje tamo aí Tamo junto Eita E você DJ Vitor Meu amigo aí Era dos Caipirinha né Isso Quinho Boa noite Quinho Eita Um abraço pra você e toda a galera lá do alto viu Só tenho a agradecer Por essa oportunidade que você está dando a gente A nossa amigo Quinho Quer dizer Marcinho Eduardo e Carlinhos Eduardo e Carlinhos E J. Santos ali Que é o nosso divulgador também das propagandas É isso Muito obrigado pela oportunidade E a gente se conheceu desde moleque É verdade Lá no alto da saudade Você é da rua do abrigo O pessoal tá ligado lá da rua do abrigo Tá sim Eu tenho família também lá O pessoal do alto da rua do abrigo Um abraço pra todos vocês viu gente É muito bom ter vocês aqui Já tem aí alguma música pronta aí pra gente balançar a galera Porque quem tá aí em casa gosta de música Vamos embora Tá no ponto Vamos embora aí Programa aqui um ramalho aqui pela TVC3 com você na web Os Meninos do Gera DJ Vito É isso aí Os Meninos do Gera Vai compartilhando aí Essa TVC3 aí Manda seu salve E é nóis É os Meninos do Gera E o DJ Vito Falando de amor, hein Vem Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz Nosso amor galejou Apanhou Apanhou Que canso Na minha cama Você faz tanta falta Que meu coração Te expulso Não tem mais Eu e você Tá fácil De entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer E mais não é mais A minha Clasificação preferida Já foi Mas não é mais Da minha vida Sempre te dizer Sempre te dizer Mas eu já superei Superei você Chama no arrojinha Os Meninos do Gera E o DJ Vito Falando de amor Nesse programa maravilhoso Nesse programa maravilhoso TV C3 É de não é É tudo ao vivo Vem Por nosso amor O nosso amor galejou E o DJ Vito Não tem mais A minha A minha Notificação preferida Já foi Mas não é mais O número O da minha Vida Se Tente Dizer Mas eu já Superei Você Mas não é mais, hein Minha vida, hein, vai Já foi, mas não é mais Vou ficar na minha vida Sem nem te dizer Mas eu já superei você Vem daquele arrochinha É tudo ao vivo No programa do time, hein Tamo junto DJ, DJ, Vitor Eita, que maravilha aqui Os meninos do Gera Marcando presença, obrigado aí Vocês, eu quero agradecer aqui, ó Meu amigo Val Marcando presença, Val, um abraço pra tu, hein Só faltou você na Serra do Retiro hoje, viu Val Mônica Macedo Um beijo pra você, Mônica Minha amiga Márcia Ramos E toda a sua família Que toda semana acompanha a gente Obrigado, Márcia Claudinha Silva Mandando um abraço pra Paula Paula canta muito, viu Claudinha Concordo com você É um espetáculo Meu amigo MC Cleitinho Maíra Costa Que ajudou na campanha Obrigado, viu Maíra Um abraço pra você E a campanha continua Vamos pegando aí com os vizinhos Só é ligar pra mim que eu vou recolher Tá bom Minha prima Ednalva Moraes Ednalva, um beijo pra você Pra Gabriel e todos da família, hein Vamos ficar aí na espera Menino ou menina Vamos lá, atenção Rafael Silva Um abraço, Rafael Volta pegado, vamos lá Ele tá dizendo MC Cleitinho Marilene Heriberto de Zezé Lá de Camusim de São Félix Heriberto, um abraço pra você E toda a minha família Aí da família de Pedro Vez Aurinete Camusim de São Félix Eita, não tem aparelho não Pessoal 2019 Leão chama Olha aí O pessoal do Leão Dourado, né Tá marcando presença aqui Marilene Santos Estamos juntos O Alice Santos Nina Ferreira Neve Silva Neves Daqui a pouquinho a gente tá chegando aí, hein Eu e Paulinha, hein Prepara um cafezinho aí pra gente tomar, Neves Um beijo pra tu E toda a galera do Circo Pindorama Que sempre marca presença aqui Eita, também te amo, viu, Neves Tem aparelho não Saudade de tu Daqui a pouquinho eu vou aí te ver Vamos voltar aqui pra o menino do Gera Essa galera bonita Galera jovem aqui E aí, César, qual a idade? 19 19 anos, Ivamar 19 anos, também Eita, todo mundo 19 MC Cleitinho, Messinho Todo mundo, né Galera tudo da mesma idade E DJ Vitor É, DJ Vitor É, tô ficando velhinho 36 Olha aí, mas é bom saber que tá essa mistura aí Eu mesmo, eu tenho 50 anos Mas eu adoro estar envolvido com a galera jovem Porque a energia vem à flora Tá entendendo? Nem parece A energia não Você tá ali no meio deles E aquela energia total A gente tem que mostrar pras pessoas Que idade não tem nada a ver A energia vale muito além disso Meu pai morreu com 84 anos E era alegria em pessoa Até hoje no alto do xerinho, pessoal Seu Zé Preto Ninguém tinha energia daquela Então, a energia, ela independe de idade Tá bom? E é muito bom essa mistura aí De tá misturada, adolescente com jovem E fazer essa festa bonita, né E aí, vocês têm se apresentado nas escolas Nos clubes, nas ruas Como é aí a questão dos shows aí Dos meninos do Gera? Já se apresentamos, sim Lá no Pereira Carneiro Fazendo festa também com o Bloco do Leão Dourado Beleza Tamo junto aí Todo mundo aí que tá dando uma força aí Rafael Silva Um abraço pra Rafael, né? Marcando presença aí E a gente tem que manter sempre aceso Essa união Porque a união é quem vai levar O Carnaval das Laúças pra frente Porque eu tô cansado de dizer O Carnaval de São Caetano É vocês O Carnaval das Laúças, gente Tá? Tem o Bloco das Bichas Derrubadas Tem o Bloco das Virgens Tem os blocos aí particulares Mas o Carnaval Mesmo forte do Carnaval O que é conhecido lá fora É o Carnaval das Laúças Né? Foi através desse trabalho de vocês Dessa união E também do reconhecimento Da Secretária de Cultura Veridiana Fortunato Que tá lá na capital Que tá sempre lutando Pra trazer o melhor pra vocês Então toda essa equipe maravilhosa Né? Que tá lutando Pra que o Carnaval Seja o que vocês pediram Nas reuniões Então é importante Nas reuniões Estarem todos unidos Beleza? Eu falei isso já Pra o João Do Panda Falo pra o pessoal do Nação E pra vocês também O pessoal de todos os grupos Quanto mais vocês estiverem unidos Mais a força é maior Tá bom? Beleza? E eu gostaria agora De saber o seguinte aqui César, você estuda onde? César? Estudo no Seru Lá no Herém Um abraço pra Mery Diretora Mery Toda aquela turma maravilhosa Né? E a comida de José Até boa? Até demais Ave Maria Ali quando eu vou ali Tem que almoçar Tem que lanchar Porque Então, parabéns a você Por estar no Herém Porque Hoje pra um jovem De São Caetano Entrar no Herém A gente já sabe Que tem que ser uma pessoa Totalmente ligada ao estudo Porque é uma escola Que é referência Em todo o estado de Pernambuco Né? Então, parabéns a você Por fazer parte Desse corpo de alunos de lá Viu? E todos os alunos do Herém Aquele abraço de Quinho Ramalho Né? Vocês tem um trabalho lá Um projeto muito bom Que traz os artistas todo ano Né? Então isso é muito bom Através do professor Paulo Brainer Né? Exato E aí tem algum plano assim Pra o futuro Quando terminar o terceiro ano Tá fazendo o primeiro? Primeiro ano Primeiro E já tá pensando assim O que é que vai fazer no futuro Estudar pra quê? Fazer o quê? Por enquanto Tô só estudando Só estudando, né? Beleza Não para não, viu? Não Não para não Porque primeiro já tá bem pertinho Aí de terminar Primeiro Falta só o segundo e terceiro Não pode parar de estudar Porque vocês artistas Né? Nós artistas Nós somos o espelho da vida Dessas pessoas Né? As pessoas elas se espelham Nos artistas Isso é através da música Através da política Da educação Da cultura Então é muito importante A gente tá estudando Tá bom? Beleza? E eu queria agora Que você aí Meu amigo Eduardo Coloca-se umas fotos aqui De uma amiga minha Que é mãe de um dos meninos Que é uma pessoa Que eu tiro chapéu pra ela Uma mulher guerreira Volta aí as fotos da minha amiga Olha aí Nézinha é uma pessoa maravilhosa Se ela estiver assistindo Um beijo pra você Se ela não estiver assistindo Depois você puxa pelo Youtube Tá bom? Pra mostrar Eu queria muito Falar dessa pessoa aí Dessa guerreira aí Certo? Uma mulher guerreira Batalhadora Que tem quantos filhos? São todos Dez São dez filhos, né? Então são dez filhos Tá? Da nossa amiga Nézinha Então em nome de Nézinha Eu quero parabenizar E saudar As mulheres Guerreiras aqui Da cidade de São Caetano Dez filhos E eu vejo a luta dela Pra arrumar o emprego Quando tá desempregada Pra arrumar o pão De cada dia Dessa galera Então em nome dela E de Ivan Mar Que estão aqui Um beijo pra todos os filhos Tá? E sua família E dê orgulho pra sua mãe Viu? Dê orgulho pra ela Porque ela merece Tá bom? Quer mandar um alô pra ela? Quero só falar pra ela Que amo ela Que quero agradecer A Deus Primeiramente E a segunda Ela ter me botado no mundo E me criar com esse todo o respeito Coisa boa Então em homenagem a você Nézinha Vamos de mais música Com os meninos do Gera Vamos lá Solta o som DJ Vitor E agora é só no quadradinho Viu? Vamos no quadradinho É os meninos do Gera E o DJ Vitor Ó, ó Olha se liga aí novinha Em cima do paredão Faz o quadradinho e desce Com a bunda no chão Olha se liga aí novinha Em cima do paredão Faz o quadradinho e desce Com o popô no chão Olha que faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho E rebola no talentinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Com o Cezinho e o Vamazinho Olha que faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Com o Cezinho e o Vamazinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho E rebola no talentinho Vem Vem É os meninos do Gera E o DJ Vitor Mais um a nós, vem 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 Olha se liga aí novinha Em cima do paredão Faz o quadradinho E desce Com o popô no chão Olha se liga aí novinha Em cima do paredão Faz o quadradinho E desce com o popô no chão Olha que faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho E rebola no gostosinho Vai Faz o quadradinho Faz o quadradinho E rebola no talentinho Vem 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 com nós, meu filho É os meninos do Gera E o DJ Vitor Mais um a nós, hein Oi, vem com nós DJ DJ Vitor Vitor Eita Olha aí essa galera boa aí Marcando presença DJ Vitor Iva Mar E César Olha aí, muita gente Marcando presença aqui Eu quero agradecer de coração Verônica Cecília Professora Verônica Um beijo pra você Um abraço pra João Batista Meu amigo Marilene Santos Olha aí, mandou um recado pra tu Marilene Santos Meu veinho lindo DJ Vitor Manda um alô aí pra ela Obrigado Meu amigo André Senna Um abraço pra você Antonelli Silva Eita, programa bom danado Obrigado, Cleitinho Essa turma bonita Joselma Silva Um beijo pra você, Joselma Silvana Santos Eita, o pessoal de Lagedo Aqui já marcando presença Bia Um beijo, prima Pra você e todos os primos Aí da nossa Grande Lagedo Eita, olha Cleitinho querendo que eu Fizesse o quadradinho aqui No final do programa Eu faço o quadradinho Tá bom? Eu e Paula Moraes Daqui a pouquinho No último bloco Tá bom? Chama aí nossos comerciais Por favor, Eduardo Vamos simbora O meu programa tem o oferecimento Escola Mundo Maravilhoso Cuidando do seu filho Do maternal ao nono ano 25 anos na educação Próximo ao Mercadinho Talita Organização Jane e Família Escola Mundo Maravilhoso Renan Decorações Tornando sonhos em realidade Faça já o seu orçamento Fica na rua 15 de novembro Número 267 Ao lado do terminal rodoviário Fone 991 13 21 27 Renan Decorações Andernet Telecom A melhor e mais rápida internet da cidade Com os melhores planos Organização Diogo e Jefinho Andernet Telecom Ótica Santa Luzia Disponibiliza pra você Oftalmologista do Recife Fica na rua José Pedro de Pontes Número 16 Faça-nos uma visita sem compromisso Fone 3736 3024 Cuidando da sua visão Ótica Santa Luzia Ao lado da panificadora Bom Jesus Organização Sueli e Família Fone 993 16 3060 Ótica Santa Luzia Luciano Churrascaria e Lanchonete Onde você encontra um cardápio variado Um ótimo atendimento Selvicefse sem balança 1250 Rodízio 22 reais Fica na BR 232 Quilômetro 146 Organização Luciano e Família Unidune Criança é Tudo Kit Maternidade Linha Bebê Completa Organização Joãozinho e Nildinho Unidune Seissa Cabeleireiras Temos à disposição de você Cliente Amiga Vários tratamentos para deixar seus cabelos mais saudáveis e ainda mais bonitos Venham fazer seu cronograma capilar Grande novidade Espaço Noiva Todo climatizado Banheira de hidromassagem Camarim exclusivo no seu grande dia Massagem corporal Tratamento facial Faça-nos uma visita Sem compromisso Seissa Cabeleireiras Fica ao lado da pipoqueira Supermercado Talita O ponto certo da economia Há 27 anos servindo a população Onde você encontra materiais de limpeza e higiene Papelaria Perfumaria Bombonieri Biscoitos Bolachas Sandálias Frios Frutas Verduras E bebidas em geral Supermercado Talita O ponto certo da economia Também com serviço bancário Para você Abertura de contas Onde você paga sua luz Sua água Com sócios Tudo isso você encontra aqui Paga seu boleto Supermercado Talita Fazendo o melhor para lhe atender Organização Deda Pacheco E a Dilma Pontes Supermercado Talita Você segue alguém Estamos aqui no sítio Vázia de Cobra E essa residência aqui Essa propriedade está à venda Tá bom? Um hectare e meio de terras Sombra Dois galpões Para você criar galinha Fazer sua criação, né? A casa toda na cerâmica A cisterna Cabe dez caminhões pipas Tá bom? Tem um barreiro Enfim, um lugar super tranquilo Onde você poderá comprar Certo? E fazer sua chácara Do seu jeito E trazer sua família Olha aqui, ó Certo? Segurança Todo cercado Aqui no sítio Vázia de Cobra Vende-se este terreno Todos seguem todos Aí Alguém manda uma coisa Que parece notícia Ninguém duvida Se aquilo aconteceu ou não Mas você Você não vai com os outros Você duvida E tomara que todos Duvidem também Porque quanto mais a gente duvida Mais a verdade aparece Nunca duvide disso Antes de compartilhar qualquer conteúdo Duvide E confira Não deixe o fake virar news Eita Estamos de volta com o programa Aqui um ramalho Aqui pela TVC3 Agradecer de coração Essa galera linda Aqui de São Caetano Pessoal de Pernambuco Do Brasil E do mundo Gegê Aí da Colômbia Um abraço pra tu Saulo lá em Paris E Roberto em Lisboa É só galera massa Pessoal de São Paulo Marcando presença De Lagedo Pessoal de Natal Enfim É muito bom ter vocês E Caruaru Meu amigo Do trio Fole de Ouro Aí marcando presença Júnior Um abraço pra você E toda a equipe Aí do trio Fole de Ouro E todos os pés de serra Aí da cidade de Caruaru E quero parabenizar A minha amiga Regina Lúcia Que ontem completou ano Um beijo pra você Regina Sábado a gente se encontra Na Feijoada Um beijo pra você Pra Júcia Pra Rosa Márcia Chivo Humberto Mery Enfim Toda a galera Amigos da natureza É uma galera bonita Estamos aqui com o menino do Gera Que vão mostrar Mais um sucesso pra gente Vamos embora DJ Vitor Pessoal aqui Marcando presença É mais uma de vocês É mais uma Vamos embora Essa galera aí com Batidão Solta DJ Nós menino do Gera Que o DJ V tem Falando de amor Mais uma música nossa E só não vale chorar E nem se apegar Agora você chora Pedindo pra voltar Mas eu já tô em outro E não quero nem lembrar De todos os momentos tristes Que eu passei Quando estava Pois lembrava do ex Mais um mundo girou E agora é sua vez Você vai me pagar Por tudo que me fez Por favor não implore Pelo meu amor Bote na cabeça Que tudo acabou Vai chorar Tudo acabou Vai lembrar Do meu amor Você não sabe amar Só sabe machucar A quem o dia só te deu valor Vai chorar Tudo acabou Vai lembrar Do meu amor Você não sabe amar Só sabe machucar A quem o dia só te deu valor Só te deu valor Só te deu valor Chama É os meninos do Gera E o DJ V tem É tudo ao vivo Na TV Com você na web Vai Cezinha Mais um mundo girou Vai É Mais um mundo girou E agora é sua vez Você vai me pagar Por tudo que me fez Por favor não implore Pelo meu amor Bote na cabeça Bote na cabeça Que tudo acabou Vai chorar Vai chorar Vai chorar Tudo acabou Vai lembrar Do meu amor Você não sabe amar Só sabe machucar A quem o dia só te deu valor Vai chorar Tudo acabou Vai lembrar Vai lembrar Vai lembrar Do meu amor Você não sabe amar Só sabe machucar A quem o dia só te deu valor Só te deu valor Só te deu valor Você não sabe amar Você não sabe amar Só sabe machucar A quem o dia só te deu valor Só te deu valor Os meninos do Gera Música nossa Ao vivo hein DJ DJ Vitor Segue lá no Youtube hein Os meninos do Gera e DJ Vitor Valeu É o DJ Vitor e os meninos do Gera Marcando presença E o pessoal de casa Trio Fala de Ouro Um abraço Netinha minha amiga Cadê o pé de moleque netinha Eita não tem aparelho não hein Hoje lá na Serra do Retiro Só deu pé de moleque hein Aquele almoço delicioso Um cafezinho com pé de moleque Só vocês mesmo Obrigado Maria Obrigado Netinha Mila Gil Val Obrigado seu Juvenal Pela maneira carinhosa Que recebe a minha A Patrícia Fortunato A Lúcia A Ângela Enfim É muito importante Essa ligação familiar Um beijo pra vocês Tá bom Aí da Serra do Retiro Pessoal lá do Bade Desci Eita pé de moleque gostoso MC Cleitinho Ligado lá no Alto da Saudade Dudu da Branquinha Um abraço pra você Dudu Meu amigo Mari Cleiton Lá de Bezerros E também de Belo Jardim Né Porque faz o eixo Né Belo Jardim E Bezerros Mari Cleiton Um abraço bem carinhoso Pra você Tá Pra Bete De São Bento Do Una Pra o pessoal Do Real Circo Se estiver assistindo Pra o pessoal Do Arena VIP Enfim Toda essa galera Do Empire Também que tá aqui Por perto Todos vocês Amigos meus Que eu fiz Na época do circo Um beijo no coração Neves Silva Olha Neves Silva Tá aqui Quer ver eu e Paulinha Fazendo o quadradinho Daqui a pouquinho Viu Neves Aguarda aí Daqui a pouquinho Minha amiga Lúcia Macedo Um beijo pra você Lúcia Tá Pra Fátima Pra Celeste Todo mundo Amo o Turquinho Eu também te amo Danada Minha irmã Eva Évinha Fortunato Um beijo Évinha Pra você Pra Fátima Pra Elba Eita Não tem a pareia Não Coloca minha musa Paula Moraes Pra dançar Daqui a pouquinho A gente vai encerrar O bloco Com muita dança Eita Que não tem a pareia Não Lá o Alves Olha Tá mandando um beijo Pra Paula Lá o Alves Lá o Alves Mandando E ela tá mandando Um beijo pra você Tá aqui Tomando um cafezinho Aqui no estúdio Tem a pareia Não E desde já Quero agradecer Aos meus amigos Aqui da TVC3 Né Marcinho Eduardo J.Santos Enfim Essa galera aqui O Carlinhos Que fazem a TVC3 Na semana passada Nós fizemos ao vivo O show de louvor De Batista Lima Foi um sucesso absoluto Obrigado a todos vocês Que colaboraram com a entrada Que comprou o ingresso De 15 reais Que participou da rifa Tá Que participou da rifa Do terreno e do relógio Vocês não sabem O quanto foi bom gente Tá Tivemos uma Arrecadação muito boa E vamos terminar A torre Da paróquia Cristo Rei A festa Vai ser em novembro Final de novembro E já estejam Todos convidados Beleza E o trio Amor com café E que o ramalho Vai estar lá Marcando presença Nessa festa linda Da Cristo Rei Tá bom Em novembro Aguardem MC Cezinha MC Vamar E DJ Vitor Tem algum recado Para dar para o pessoal De casa Para a galera De casa Para contato de show Fala Mandar um abraço Para a minha guerreira Minha mãe Mara Inês E meu guerreiro José Herculano Da Silva Um abraço Para os seus pais É Para os meus pais Que massa Um beijo para vocês Parabéns por essa criatura Que está aqui no programa Tá Se estiverem assistindo Se não assiste depois Parabéns E pela educação E formação Muito bom saber Que seu filho Está no primeiro ano Lá no Herém Uma escola de referência Quem estuda Tem futuro A gente dança A gente faz música Teatro Circo Mas estudar É muito bom É muito importante A gente estar na escola Beleza Um abraço aí Vamos lá Para a sua turma Também Quero mandar um abraço Para minha mãe Para meus amigos Que estão sempre me apoiando E os nove irmãos E os nove irmãos Tem um pequenininho Tem o Everton O caçula Então pronto DJ Vitor Eu aqui Quero mandar um abraço Para minha mãe Um cheiro Aquela senhora maravilhosa Um beijo para ela Deus abençoe Obrigado Está sempre ali na janela Quando a gente passa Isso é Então é muito bom Família Realmente é Para meus irmãos Também Minha irmã Com certeza Gente A mensagem que eu tenho Para deixar para vocês É a que eu deixo Para todo mundo De estar sempre ligado a Deus Sem Deus A gente não consegue nada Primeiro abenço Primeiramente Deus A nossa família Os nossos amigos Porque tudo que eu faço Na minha vida Primeiramente Deus E segundo os meus amigos Olha Essa campanha que eu fiz Da fundação Dos animais Se não fosse a amizade Que eu tenho Eu não teria conseguido O que eu consegui Nos mercados Tudo que eu cheguei Todo mercado que eu cheguei Que eu pedi uma colaboração Não em dinheiro Viu gente Só desinfetante Sabão em pó E água mineral Quem tiver produto De limpeza E queira colaborar Com a fundação Liga para aqui Um ramalho Que eu vou lá buscar Então é através Da amizade Que a gente consegue Tudo isso A amizade é muito importante Então o que eu desejo Para vocês Essa paz Entre todas as bandas Entre todos os trios Perdecerra Entre bacamarteiros Que é muito importante A gente ter amigos Na escola Na rua Nas peladas Nos bares da vida Tá certo? Então eu gostaria De convidar Cadê Paula? Tá correndo é Paula? Cadê Paula Moraes? Vem pra cá Paula Pra gente encerrar esse bloco Fazendo um quadradinho Chega Paula Paula Moraes Tá com vergonha Vamos embora? Quero aproveitar aqui Também pra Agradecer a você Por essa oportunidade E por esse As portas estão abertas Maravilhoso Obrigado As portas estão abertas Pra vocês Então obrigado mesmo Vamos embora E agora a gente Encerrando o programa Um ramalho Um beijo no coração Obrigado senhor Mais uma vez Paula vem embora Fazer um quadradinho Volta aí Vem embora Beleza? Eita Vou chamar agora Meus amigos da produção Pra gente abrir aqui A tela geral Pra gente dançar todo mundo É bom demais Vem pra cá Vem pra cá Vem perto dos meninos ali Olha aí Esquentou Colocou uma mulher Vai dar logo Vem pra cá Perto dos meninos aí Marcinho também vai fazer o quadradinho Eita coisa boa Pra mim Minha gente É o seguinte Deixa eu vir pra frente Pra fazer o suspense Que eu sou Eu gosto de fazer Eu olho pra tu né Aqui Menino Não é Como eu sou dramática Vou chamar Onde eu sou Que Deus te abençoe Muito Eita Beijão Oi primo Desejar um feliz aniversário Muita saúde Muita paz Que Deus continue Te iluminando Continue sendo Esse guerreiro que você é Sempre lutando Por os seus objetivos Te amo Marcos Fortunato De Nego do Sena Nosso querido e saudoso Quinho Como costumo lhe chamar Meu amigo Pouquinho Estou aqui Para lhe felicitar Mais um aniversário Mais um ano de vida E agradecer a Deus Por celebrar Junto contigo Essa data O meu muito obrigado Por tudo Pelo seu companheirismo Pelos seus conselhos E eu costumo dizer Que você não é só meu primo É mais um tio Que eu tenho Meus parabéns Em nome da minha família Vanessa Bruninho Missy Mary Ione E todos aqueles Que lhe amam Um forte abraço E tamo junto sempre Que o forró do Xenha Yen Dure por longas e longas datas Um abraço Boa noite A todos Que fazem A TVC3 Também Boa noite A todos Que assistem Nesse momento O programa Quinho Ramalho E assim Hoje É um dia Muito especial Onde alguns De seus familiares Quiseram De certa forma Te parabenizar Por mais um ano Te parabenizar E te desejar Muitos anos de vida E não poderia ser diferente Aquilo que eu te desejo Eu te desejo Muitos anos de vida Muita felicidade Muito sucesso Nessa carreira de artista Que você Sempre vem plantando E cada vez mais Vem colhendo Seus frutos Parabéns Por seu programa Maravilhoso Certo Que cada vez mais Tem ganhado Mais audiências E também Queria agora Te dizer O quanto eu te amo Te amo De verdade Do fundo do meu coração Quero te desejar Acima de qualquer coisa Um forte abraço Dessa tua irmã Que te ama E que tem orgulho E poder dizer Que sou irmã De Quim Ramalho Te amo Fica com Deus E que Deus te abençoe E aí Ramalho E aí Quim Primo querido Adivinha Adivinha quem são aqui A gente tá fazendo o que aqui O que Imagina No sábado O que vai acontecer com você A gente veio Lhe desejar Um feliz aniversário Amor Sucesso Sucesso Nesse galã Que você é maravilhoso Das suas fãs Das suas fãs E sempre Da sua família Que você tanto adora E ama de coração Muitas bênçãos Muita bênção Muita paz Amor Amor Muito beijo E o parabéns E um dia bem maravilhoso Pra você nesse dia Viu Nós te amamos Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns Que amaiou Que Deus te abençoe Que ilumine sempre Parabéns Que você possa viver momentos Muito felizes na sua vida Que Deus te dê muitos anos de vida Pela frente E é isso Eu te amo muito Muito, muito, muito É uma mensagem bem rápida Porque Infelizmente agora vou pra faculdade Te amo Beijo E fico com Deus Tudo bom Feliz aniversário pra você Que Deus te abençoe Que Deus te proteja Que Deus te dê tudo de bom Você sabe que a família de Alagoas Te adora E Te ama muito Então por isso Beijo pra você Que Deus te abençoe Tchau, tchau Parabéns Tinho Romalho Maior comunicador de São Caetano Muitos anos de vida Que papai do céu Lhe abençoe sempre Parabéns Tinho Muitos anos de vida Eu te amo muito Obrigado por tudo que já fez por mim Te amo Tinho Meu primo Aqui quem lhe fala É César Lucena Aqui como sim Seu primo Queria desejar Um feliz aniversário Que você continue Essa pessoa alegre Transmitindo essa felicidade A todas as pessoas Que estão ao seu lado Um feliz aniversário Aproveite o seu dia E que seja Apenas mais um De muitos anos de vida Que você terá Feliz aniversário Meu primo Muita felicidade Muita paz e sabedoria Abraço Tinho Feliz aniversário Meu nome Muita paz e sabedoria Muita paz e sabedoria Ele tá viajando E deixando o abraço Porque eu Te amo a mãe Ficar com ele Tinho Tinho Parabéns Meu sonho de vida Beijo Deus te abençoe Te amo Beijo Parabéns pra você Você cunhado Você continue Se nesse homem Maravilhoso Com esse coração Gigante Que você tem Eu te desejo De todo o coração Muita felicidade Muita saúde Muitos anos de vida São as palavras Muitos anos de vida Muitas felicidades 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 Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Eita gente, obrigado de coração a todos Pra quem gosta de fazer os outros chorar, né? É Você é expert em fazer os outros chorar Muito importante isso aí Eu quero agradecer de coração a todos E parrapassando esse vídeo eu lembrando de Eduardo O ano passado no meu aniversário Eduardo chegou E ele tem um monte de coisa aí guardada que ele vai colocar No meu novo DVD, né Eduardo? E eu tava me lembrando assim Como foi importante a passagem dessas pessoas Amigos e familiares me desejando tudo de bom Então, obrigado de coração a todos vocês E o meu irmão Carlinhos, tá? Que é o irmão mais velho Quando no lugar de Zé Pretinho Minha madrasta Fátima Minhas irmãs Zé, o Bevinha Marcela representando o Deda E Stephanie representando o Paulo Então, assim, é muito bom ter a família Minhas primas, Dilma, Joselma Felipe de Camusim A família toda de Camusim Obrigado, Eduardo Obrigado, Marcinho Carlinhos São seis meses aqui na TVC3 E é uma amizade que não é de agora É uma amizade que a gente já vem cultivando há muito tempo, né? Paula Moraes Rapaz, é um prazer E desejo toda a felicidade do mundo pra você Você sabe que desde 2000 a gente tá nesse amor Que isso é um amor eterno, minha gente Isso é feito catinga daquilo Nunca se acaba Eu sou assim E parabéns Que Deus te abençoe Eu não vou estar aqui sábado Mas desde já tô te dando todo o meu carinho Tô te abraçando Já, desde já Agradecer ao pessoal da TVC3 A Marcinho Marcinho, tu É uma coisinha a mais Tu já sabe que tu mora no meu coração E não paga aluguel E não paga aluguel E queria Eu não Na minha apresentação Eu não tive a oportunidade de falar Mas agora eu vou falar De uma pessoa que é muito especial pra mim Aqui em São Caetano Que é Veridiana Fortunato Adoro de coração Veridiana Cristina Elbinha Anjinha Neve Silva Minha gente Vocês são demais São muito importantes pra mim Vocês não sabem o quanto E essa criatura aqui Que tá aqui do meu lado Ele vai morar no meu coração sempre Ele não sabe a surpresa Que tá vindo pra ele ainda Sabe Que a gente tá preparando em Recife Uma surpresa pra ele E ele vai gostar Tenho certeza E na hora certa A gente Eu e meu love A gente tá preparando pra ele Uma surpresa muito boa Tá certo? Tá certo Vai gostar E isso vai ser o seu presente de aniversário Tenho certeza que vai ser um presente inesquecível Você nunca vai esquecer Vindo de você eu sei que vai ser coisa boa Obrigado de coração Com certeza Agora vamos dançar o quadradinho Bora Mas antes de dançar o quadro Eu quero agradecer ao DJ Vitor Vamá Cezinha Tá? Obrigado A família de vocês Que colaboraram pra que vocês estivessem aqui Obrigado viu? Pela presença Muito obrigado Obrigado você da TVC3 Obrigado senhor Obrigado família Amigos Cara de? Cara de rica Cara de rica Um beijo hein? Conto com vocês aqui No patrocínio da TVC3 Se Deus quiser hein? Vamos embora A gente vai entrar Vai fazer o comercial com você também Se Deus quiser Obrigado senhor por mais um programa Obrigado os patrocinadores Meus amigos, seguidores Enfim Foi emocionante ouvir cada um de vocês Tá bom? E até a próxima quinta Se Deus quiser e assim permitir E agora pra encerrar Vamos dançar o quadradinho Vamos que vamos Paula vai me ensinar o quadradinho Paula Vamos embora Tchau gente Até a próxima Vai Solta o DJ Chama meu filho É os meninos de gera papai Que DJ Vitor Vai segurar né? Olha se liga aí novinha Em cima do paredão Faz o quadradinho e desce com a rava no chão Olha se liga aí novinha Em cima do paredão Faz o quadradinho e desce com o paredão Olha aqui Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho e rebola no colchuzinho Vai Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Capalha e o ramazinho Vai Faz o quadradinho Vai Faz o quadradinho Faz o quadradinho Com Zezinho e vamos Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho Coquil e a Paulinha Tá dançando demais, papai Aquele pico É o DJ Vitor Alessandro, Andriello, tamo junto Vai dar sim Tá dançando demais, papai